Eu deixo nenhuma dela, é só predição De duas rodas a emoção é vera, acelera, acelera Hoje deixo minha nave na garagem, de tome eu tô breque Nossa chave, um salve a todas as comunidades Joga o dedo pro ar, vivendo a vida sem passar vontade Tudo por inteiro, nada na metade O tempo ruim passa, é só uma fase Sucesso, vamo chegar Sexta-feira é dia de baile, tudo no meu nome Fica a vontade, vamo crudir todos os momentos E saber aproveitar Os menor, hoje tá de nave, de duas rodas tranquilo, suave Acelera o foguetão, e faz ela chacoalhar Acelera o foguetão, e faz ela chacoalhar O menor, a Tiger acelera, antes era pipa Becos e viá longe, de foguetão na garupa, donzela Eu quero ver me pegar, batendo sexta-feira O destino é Mandela, é só predição Mas sempre com cautela, de duas rodas a emoção é vera Acelera, acelera O menor, a Tiger acelera, antes era pipa Becos e viá longe, de foguetão na garupa, donzela Eu quero ver me pegar, batendo sexta-feira O destino é Mandela, é só predição Hoje, de duas rodas a emoção é vera Acelera, acelera Hoje, de duas rodas a emoção é vera Acelera, acelera Rego Mix, ô moleque dos hits Ô moleque dos hits Hoje, deixe minha nave na garagem Tome outro break, nossa chave Um salve a todas as comunidades Joga o dedo pro ar Vivendo a vida, sempre passa a vontade Tudo por inteiro, nada na metade O tempo ruim passa, é só uma fase Sucesso, vamo chegar Sexta-feira é dia de baile, tudo no meu nome Fica a vontade, vamo crudir todos os momentos E saber aproveitar Hoje, de duas rodas, tranquilo, suave Acelera o foguetão E faz ela chacoalhar Acelera o foguetão E faz ela chacoalhar O menor, a Tiger acelera Antes era pipa, becos e viar Hoje, de foguetão na garupa, donzela Eu quero ver me pegar Batendo sexta-feira, o destino é Mandela É só predição, mas sempre com cautela De duas rodas a emoção é vera Acelera, acelera O menor, a Tiger acelera Antes era pipa, becos e viar Hoje, de foguetão na garupa, donzela Eu quero ver me pegar Batendo sexta-feira, o destino é Mandela É só predição Hoje, de duas rodas a emoção é vera Acelera, acelera De duas rodas a emoção é vera Acelera, acelera Sexta-feira é dia de baile, tudo no meu nome Fica à vontade, vamo crudir todos os momentos E saber aproveitar Os menor, hoje está de nave E do azul, tá tranquilo, suave Acelera o foguetão E faz ela chacoalhar Acelera o foguetão E faz ela chacoalhar